Eu me lembro que uma vez eu estava atendendo um investidor e isso, sei lá, vai seis ou sete anos, não mais, mais, vai. E aí ele estava justamente querendo entender por que tal investimento poderia ser de um jeito e outro e de outro e eram coisas que não tinham nada a ver. Tipo, eu não lembro exatamente qual era, mas vamos pensar que fosse ações ou a reserva ou o fundo DI. O que ele tinha lá? Por que eu tenho fundo DI? Por que eu não poderia, no lugar desse fundo DI, ter ações? Uma coisa assim. E eu tentei explicar a questão, não tinha o livro publicado ainda, não tinha o curso feito, então estava tudo muito se ajustando na minha mente do método ainda. Mas aí a pergunta que eu fiz para ele, no final das contas, que eu consegui extrair alguma coisa, cara, você gosta mais de sorvete ou de churrasco? Eu fiz essa pergunta. Ele falou, não, mas como assim? Eu posso comer o churrasco e o sorvete depois? É, então. É porque é o seguinte, cada coisa serve para uma coisa, não é? É, então eles servem para objetivos diferentes. Então esse é o ponto, esse é o ponto. E é aqui o que ele está falando. A primeira e a segunda perguntas se referem a índices que pertencem à mesma categoria. E você sabe imediatamente quem gosta mais. Então aqui, quando a gente usa isso dentro da nossa técnica de investimento, se a gente pegar lá o investimento perfeito, tem um lugar lá, lá no final, será que eu vou achar rápido aqui? Que ele mostra assim, que eu faço uma categorização dos investimentos para os prazos. Esses investimentos são para curto prazo, esses são para médio, esses são para longo. Está aqui, na página 191, quem tem o livro aqui, Horizonte dos Investimentos. Aqui eu coloco. Então em tese, se eu tiver que pensar entre uma coisa e outra, uma coisa ou outra, eu deveria olhar na mesma coluna. Então, por exemplo, eu não posso ter dúvida se eu prefiro, por exemplo, um fundo imobiliário ou uma LCI. Porque eles não atendem à mesma categoria de investimentos. Porque eles não servem para a mesma coisa. Então, esse dilema não existe. Ele só vai existir se a pessoa não tem essa ideia. Porque se ela tiver a ideia que cada investimento serve para uma coisa, ela sabe que cada um desses serve para coisas diferentes. Então, ele não vai se confundir nesse tipo de coisa. É por isso que eu acho, assim, modéstia à parte, que isso aqui, eu sou muito feliz com esse conteúdo aqui. O livro e toda a ideia do método. Porque, de fato, isso ajuda a você entender que a serventia do investimento são categorias diferentes, servem para coisas diferentes e, portanto, tem coisas que não tem comparação. Não tem o ser comparada. Agora, quando as pessoas pensam, vamos pegar a carteira e dividir em 20% em renda fixa, em 30% e não sei o que, você está colocando no mesmo bolo ativos que têm finalidades diferentes. É por isso que eu acho que não faz sentido. eu acho que não tem o que é o que é a parte de frente. Eu acho que não tem o que é o que é o que é. Obrigado.